Olá pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Thiago Rodrigues e a gente está começando agora o curso de WordPress, tá certo? A gente vai aprender aqui do básico ao avançado, do zero, no passo a passo mesmo, como construir o seu site em WordPress, uma plataforma que hoje a gente sabe já que é o mais utilizado para blogs e, apesar de ser utilizado muito para blogs, consegue também se modificar para e-commerce, sites corporativos e por aí vai. Então a gente vai começar do básico até o avançado. Bem, a minha intenção no curso não é abordar linguagens de programação, então em nenhum momento a gente vai tratar nenhuma parte do conteúdo com linguagens de programação, seja ela PHP, linguagem de marcação, no caso, service site, nenhuma delas. A gente vai ver tudo no modo mais simples possível, no modo mais passo a passo mesmo, que não precise aprofundar em nenhum momento para a programação, tá certo? Bem, a gente vai começar agora com o básico, com os conceitos, a teoria, e depois, ao passar das aulas, a gente vai abordando e aprofundando mais o assunto. Para começar, pessoal, a gente vai ver um pouco o que é o CMS. Talvez nenhum de vocês ainda tenha ouvido falar nessa palavra CMS, essa sigla, na verdade. Então a gente vai conhecer a palavra, a tradução e o conceito do CMS, o que é, o que faz, quanto custa, três modelos de CMS. Na verdade, tem até um quarto que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão poder também estudar um pouco, quem sabe se aprofundar e quem sabe fazer o uso deles, tá certo? Bem, para começar, a gente vai ver o que é um CMS. CMS, mas já adianto logo de cara que CMS a gente pode traduzir aí para o WordPress. Na verdade, CMS significa Content Management System, como vocês podem ver aqui, Content Management System, e a tradução é SGC, a sigla, que é Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, mais uma vez. E o que é um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo? Bem, o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo é uma plataforma onde você vai poder inserir os seus conteúdos, seja fotos, quando a gente trata de conteúdo, a gente trata de foto, vídeo, artigo, qualquer coisa relacionada a isso. E você pode jogar nesse sistema esse seu conteúdo, tratá-lo da maneira que você possa divulgar, que você possa distribuir como um editor visual, onde você possa aplicar uma cor no texto, colocar em itálico, negrito, enfim, onde você possa editar o seu conteúdo e distribuir, né? Isso é um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo e a gente vai tratá-lo também pela sigla CMS, que é de Content Management System, ok? Como exemplo aí, a gente já tem o WordPress. O WordPress é um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. A partir do momento que a gente pode criar os nossos artigos no WordPress, a gente pode também editá-los, dar um título aos artigos e, por fim, podemos também divulgá-los, distribuí-los na web. Tá certo? Bem, a gente já falou o que é e o que faz esse CMS. Quanto custa? Bem, essa parte de quanto custa depende muito do CMS. O WordPress em si, ele é gratuito, 100% gratuito. Então, a gente não tira um centavo do bolso para aprender e para treinar aí no WordPress. A gente pode instalar o WordPress e, a partir da instalação, nós podemos fazer quantas variações desejarmos dentro do sistema, que não vai ser nada pago, tá certo? Foi criado por uma comunidade. Por isso, normalmente, esses CMS que são criados por comunidade são gratuitos. Tudo bem? Então, aqui no site, br.wordpress.org, tá certo? Esse site aqui, br.wordpress.org. Detalhe, não é o .com, é o .org. O .com é o blog sem as suas... Você pode criar lá o seu blog, mas você não pode personalizar do jeito que você quiser. O .org, você vai poder baixar o arquivo do WordPress, que é a plataforma, e você vai poder instalá-la no seu servidor e trabalhar com ela. Tá certo? Enfim, o .org, quando você baixar, você vai ter lá o seu arquivo do WordPress, que é esse arquivo de 6.4 MB, e aí a gente vai aprender a instalar no servidor, personalizá-lo, criar artigo, instalar temas, criar páginas, colocar os links, as fotos, imagens, vídeos, enfim, configuração completa a gente vai aprender. Mas, voltando ao ponto, o WordPress é um CMS, foi criado por uma comunidade, bem como outras comunidades que criaram o Joomla, que é outro CMS, e o PrestaShop, que é outro CMS. Qual a diferença entre eles? Bem, tem várias diferenças, né? Mas, a principal é que o WordPress foi criado, e ele veio muito otimizado para a web. Ele veio bem otimizado para a área de SEO, para a área de artigos, ele veio perfeitamente equipado para quem precisa de um blog, para quem precisa posicionar-se na esfera aí, de marketing, de web, vendas, enfim, ele já veio com essa função, com essa função de fábrica. O Joomla, apesar de ser um excelente CMS também, ele veio mais para a parte corporativa, onde você pode criar um site institucional, sem tanto conteúdo, ou, criar um sistema interno, como eu já fiz, já usei o Joomla para poder criar sistemas internos, não exatamente uma página da web, onde todo mundo pode acessar. Eu usei o Joomla para criar um portal interno, onde as pessoas poderiam ter o seu senho, seu login, e acessar, a partir desse senho e seu login, o sistema da empresa. Então, ele também pode ser usado dessa forma. Eu não estou dizendo que o WordPress não possa ser usado dessa forma, mas o que o Joomla tem mais características desse tipo, nesse formato. Tá certo? E o PrestaShop, que é, como vocês já podem perceber, uma plataforma para e-commerce, né? De cara, você já vê que o ícone é uma sacolinha, uma sacolinha com a mão. The best e-commerce experience. Melhor experiência em e-commerce. Então, ele é um CMS, assim como o Joomla, assim como o WordPress, só que no formato de e-commerce. Tá ok? Beleza. Aí vem as perguntas. Tiago, a partir do momento que eu tenho vários, vários CMS de modalidades diferentes, que eu tenho funcionalidades diferentes, isso quer dizer que eu não posso fazer meu e-commerce no WordPress, ou que eu não posso fazer o meu e-commerce no meu e-commerce, no Joomla, ou em qualquer outra, quer dizer que eu só posso criar minha loja virtual no PrestaShop? Não. Simplesmente não. todos os CMS, que são, mais uma vez, as plataformas de gerenciamento de conteúdo, elas têm plugins, são extensões da plataforma. E essas extensões têm várias funcionalidades, entre elas a loja virtual. no caso do WordPress, uma das plataformas mais conhecidas é o e-commerce. Ele é um e-commerce gratuito que você instala no WordPress. Então, se você quer criar também sua loja virtual otimizada usando o WordPress, você tem o e-commerce. tá certo? Mais uma vez, gratuito. Você não vai tirar um centavo do bolso para criar a loja virtual, porque você vai ter aí já a ferramenta completa e gratuita. Tá certo? Então, aqui já tem um modelo de venda, de blusas, uma loja de blusas, né? Enfim, mas você pode vender o que você quiser, você pode vender produto virtual, onde o cliente vai só ter que colocar sua senha e seu login e vai ter o acesso ao download do produto. Então, você tem produtos virtuais, produtos baixáveis, né? Que você vai permitir o download. Você tem produtos físicos, onde ele já calcula o frete com outro plugin do Correios. Então, ele já calcula o frete para você e já adiciona ao valor do produto. Tá certo? Então, você não fica preso as plataformas ao CMS porque elas oferecem funcionalidades diferentes. Elas simplesmente têm a funcionalidade principal que, no caso do WordPress, é criar o seu blog, mas podem ser adicionadas extensões que vão adicionar funcionalidades à sua plataforma inicial. Tá certo? Bem, daí a gente vem para outro CMS que é o Magento. O Magento ele é uma plataforma parecida com o PrestaShop. Magento. Ele é uma plataforma parecida com o PrestaShop, que é um e-commerce, só que bem mais conhecido que o PrestaShop, na verdade. Daí, se você quiser criar uma plataforma de vendas robusta mesmo, só para vendas, é uma loja virtual só para vendas, com toda segurança e normalmente se recomenda o Magento em si, por já ser a mais aprimorada, a mais lapidada. Bem, de início, a gente vai revisar esse CMS, que é esse CMS, que mais uma vez é uma plataforma onde você vai poder colocar o seu conteúdo, e por conteúdo a gente trata de textos e imagens e vídeos e todos os tipos de mídia que aí você possa imaginar, então você vai ter o seu CMS para gerenciar esse conteúdo e para distribuir o conteúdo da melhor forma possível, tá certo? Seja ele via WordPress, via Júmula, Magento ou PrestaShop. Mas, nesse curso, a gente vai aprender tudo sobre o WordPress, que hoje é uma das mais utilizadas e a mais otimizada para blogs, onde a gente vai alcançar uma notoriedade bem maior no Google, que é a nossa principal, nossa principal, o nosso principal alvo, né? Bem, é isso, e a gente já se vê aí na próxima aula, já clique na próxima aula e siga adiante. Até a próxima!